Gravidez, Parto e Criação de Filhos Esta sessão descreve os procedimentos e serviços envolvidos na gravidez, no parto e na criação de filhos. Após confirmada a gravidez, notifique no Centro de Apoio de Cuidado das Crianças da sua região e receba a Caderneta de Saúde da Mãe e da Criança. A Caderneta de Saúde da Mãe e da Criança contém informações necessárias para a gravidez, o parto e a criação de filhos. Utilize também um aplicativo digital de Caderneta de Saúde da Mãe e da Criança, Sagaplico, que permite adquirir informações em 12 idiomas e realizar alguns trâmites e solicitações. Você receberá os cupons de subsídio para check-ups de saúde para gestantes, junto com a caderneta. Use os cupons de subsídio para se submeter exames de saúde para gestantes periodicamente. Montante único por parto Após o nascimento da criança, será pago 500 mil ienes como montante único por parto para pessoas inscritas no Programa de Seguro de Saúde. O trâmite é feito nas instituições médicas onde dará luz. Para quem é inscrita no Plano de Pensão Nacional, será isenta da taxa do Plano por um período determinado. Leve a Caderneta de Saúde da Mãe e da Criança à Prefeitura ou ao Centro de Comunidade para fazer a solicitação. Notificação de nascimento Após o nascimento da criança, deve-se apresentada a notificação de nascimento à Prefeitura dentro de 14 dias, incluindo o dia do nascimento. Ao mesmo tempo, solicite o subsídio para crianças. Fora disso, é necessário realizar o procedimento de permanência no Japão à Agência de Serviço de Imigração dentro de 30 dias. Deve ser registrado também no consulado ou na embaixada do seu país de origem. Vantagens Adquirindo a Caderneta de Saúde da Mãe e da Criança, pode fazer exames de saúde para gestantes para garantir o crescimento do seu bebê. Pode receber o apoio financeiro do parto. Também pode ganhar um presente de apoio ao parto e cuidado das crianças ao concluir o procedimento. Orientações sobre criação de filhos No Japão, existem diversos serviços de orientações para apoiar a criação de filhos, alguns dos quais são gratuitos. Se tiver dúvidas ou problemas, consulte o Centro de Apoio de Cuidado das Crianças da sua região. Se tiver dificuldade em se comunicar em japonês, pode solicitar o serviço de tradução ao Salão Internacional de Sagamihara. Check-ups de saúde para bebês e crianças pequenas e vacinação sonhos preventivas. A Prefeitura envia uma carta sobre vacina e exames de saúde. As crianças podem receber gratuitamente exames de saúde e vacinas apropriados para a idade. Os exames de saúde infantil são realizados em locais designados ou em hospitais e as vacinas são aplicadas em hospitais. Entre em contato diretamente com hospitais para reservar as vacinas. Observe que os exames e as vacinas de bebês são cobrados a partir de uma determinada idade. Vantagens As crianças podem receber gratuitamente exames de saúde e vacinas. Certifique-se que há uma cobrança por exceder uma idade definida. Pode verificar o crescimento da criança e também diminuir o risco de doença. Verifique os detalhes no site da cidade ou consulte a Prefeitura. O Salão Internacional de Sagamihara oferece informações para residentes estrangeiros em vários idiomas. O Salão Internacional de Sagamihara